Um lugar que ainda impressiona. A gente sai e não sabe onde é que tá saindo, né? Agora tu imagina isso aqui no escuro, né? Tu tá na claridade, nas luzes lá e dali um pouquinho daquele... A busca incessante por justiça. Algo como aquilo não pode se repetir jamais. E a luta pra dar outro significado a um trauma. Eu perdi a filha, né? Eu podia estar em casa no meu luto, na minha dor. Não. Eu tô aqui, a gente tá aqui pra que não aconteça, pra que não se repita. Pra quando tu for pai, tu tiver os teus sobrinhos possam sair e se divertir e eles voltar. Quase cinco anos depois da tragédia na Boate Kiss, Santa Maria ainda vive o desafio diário de transformar a causa do luto em conscientização. Mas como pode de uma tragédia nascer em ações humanitárias? É trazer de novo esse sujeito, essa vítima, à sociedade. De uma forma que ele possa conviver, produzir da maneira mais próxima ao normal possível. Na Universidade Federal de Santa Maria, o Centro de Atendimento às Vítimas de Acidentes surgiu pra atender os sobreviventes da Kiss no hospital universitário. Hoje, o grupo usa a experiência desses trabalhos pra auxiliar em casos parecidos. Estamos prestando essas consultorias, né, em situações de emergência. Em que nós, naquele momento, nós tivemos que, com o nosso conhecimento, transformar. Hoje nós já estamos levando esse conhecimento transformado, né, como exemplo, como um ponto de partida pra outras situações. Já foram mais de 15 mil atendimentos realizados pelo CIAVA. Nome que virou uma referência científica internacional no cuidado a vítimas de incêndios. No histórico, o desenvolvimento de uma técnica inédita com o uso de ventosas, que são esses aparelhos que estimulam a circulação e aumentam a elasticidade da pele. O grupo também se destaca no auxílio a sobreviventes de incêndios no Brasil e no exterior. A gente tem toda essa bagagem, infelizmente, de uma tragédia, né, mas como a gente tá aqui desde o começo do trabalho com os queimados, da tragédia da Kiss, né, então a gente poder passar pros colegas como fazer esse tratamento, a nossa experiência no tratamento dos pacientes queimados, sempre muito gratificante. Quando eu sobri o acidente, o médico do hospital onde eu fiquei entrenado não me aconselhou a fazer um tratamento diferente pra ver se eu conseguia tirar as marcas, enfim. Então, eu pessoalmente procurei um dermatologista e fui encaminhado pra cá como referência, tudo com a médica que tá me atendendo e eu tô tendo um resultado excelente, tá muito bom. Esse conhecimento acumulado, né, em função de coisas ruins, assim, eventos trágicos, deveria ser usado pra ter uma prevenção primária, né, prevenção primária tu prevenir antes de acontecer, e prevenção secundária, uma vez que aconteceu, o que que tu faz pra diminuir os efeitos daquele desastre? E é pela prevenção que este outro grupo trabalha na mesma universidade. A pesquisa deles analisa quais foram os erros de segurança da Kiss e como é possível um espaço, aos moldes da boate, ser seguro aos usuários. O projeto que se baseia no relato de sobreviventes é o tema do trabalho final do curso de Mike. A principal palavra é a segurança à vida, né, porque conforme os relatos que a gente tem compilado, é bem intuitivo de ver que nada tá correto. O que tem de norma na ABNT, eu ainda acho que peca, nesse sentido de questão de sinalização, porque cada sobrevivente que nos conta a sua história, relata que não viu a sinalização, que a sinalização não ajudou pra sair. A gente espera com isso que se criem novos mecanismos, principalmente de sinalização para áreas de saída, número de pessoas, lógico, que tem que se cuidar e ser muito criterioso, e também outros mecanismos prevendo assim ó, a evacuação de fumaça, não simplesmente só de fogo dos ambientes. Foi mais que obrigação, eu acho, como estudante da universidade, fazendo parte da UFSM, é mais que obrigação mostrar algum serviço, alguma pesquisa. Só que o envolvimento de Mike com esse caso vai além da pesquisa. Ele estava na KIS no dia 27 de janeiro de 2013. Eu fiquei um mês internado, uma semana em coma e algumas queimaduras pelo corpo, mas a recuperação foi boa, foi tranquila, com apoio médico, apoio da família e tudo mais. E agora é mais a questão da busca por justiça mesmo, né? Pra que todos sejam julgados pelas suas devidas responsabilidades. Cada um teve sua história, seu momento difícil de lidar. Eu escolhi ajudar, estar com os pais foi a minha forma de recuperação. O acolhimento deles também foi muito importante pra mim, pra estar dentro do contexto da tragédia. Então, digamos que a minha fuga pra todo esse terror psicológico foi estar aqui junto com eles, né? E ajudando. E acho que, como diz a frase, a união faz a força pra todas as questões. Força também pra Ligiane e pro Flávio, que perderam a filha na KIS. Eles encontram na tenda de homenagens às vítimas do incêndio, no centro de Santa Maria, a possibilidade de acolher e também de serem acolhidos. Ela não é uma simples tenda. Ela é uma memória e ela tem um significado muito grande para nós, familiares. Que aqui, além da resistência, nós aqui, tem aquela hora que os familiares vêm pra cá, muitos trazem problemas e aqui a gente acha um meio de, juntos, tentar resolver isso aí. A gente tem uma missão. Tem o porquê da gente estar aqui, as pessoas entram, eles querem uma palavra acolhedora, a gente dá a palavra acolhedora. Eu sou muito assim, eu não gosto de mentir. A pessoa diz assim, essa dor passa, não passa. A gente tem que aprender a conviver com essa dor. E botar um pouco de alegria, um pouco de felicidade na vida de cada um de nós, né? O Flávio é responsável pela chave do prédio da boate desde que o local foi desapropriado pela Prefeitura de Santa Maria em 2017. Em pedido de nossa reportagem, ele abre a Kiss. Diz que já perdeu as contas de quantas vezes veio até aqui. E mesmo assim, não entende como esse lugar comportava quase mil pessoas naquela noite. Pra ele, essa é uma conta que não fecha. O grande questionamento que a gente, um deles que a gente faz, é baseado em que espaço físico aqui eles fizeram aquele cálculo de população aqui dentro. Porque você nota aqui dentro que no mínimo, no mínimo de 40%, 45% do espaço total aqui, ele é perdido em chapelaria, copa, banheiros, cozinha. Então, viu que o espaço pra circulação das pessoas ficou bem reduzido. Então, muitas coisas que não conseguiram explicar até hoje, né? Música E muita gente ficou nesse canto aqui. Ali também mais uma parte que... Isso, mais uma parte daquelas que foi quebrada. Certo. Quando as pessoas chegaram aqui, elas não conseguiram voltar por conta do grande número de pessoas que vinha atrás. Sim, eram aqueles daqui se movimentando pra voltar e as pessoas vindo na corredora dentro pra tentar achar uma fuga, né? No fim... O incêndio começou aqui na região do palco, quando um integrante da banda que se apresentava acendeu um sinalizador. As faíscas desse artefato pirotécnico acabaram incendiando o teto da boate, que era revestido por uma espuma que fazia o isolamento acústico e que não tinha proteção contra incêndio. Depois disso, segundo alguns relatos, foram necessários apenas três minutos pra que a fumaça tomasse conta de todo esse lugar. E era uma fumaça altamente tóxica. A partir do momento em que as pessoas viram que havia algo errado acontecendo, começaram a tentar sair aqui da Kiss. Logo depois, a energia elétrica terminou. E aí começou essa grande passagem por esse lugar de muitos labirintos. Quem estava aqui na região da pista de dança, por exemplo, precisou caminhar por todo o espaço, passar aqui perto da área VIP, por exemplo, e se depararam com esse primeiro obstáculo que era um corredor fechado por essas barras de ferro. Caminharam até o final aqui. Um corredor bastante apertado, não passavam mais que três pessoas juntas. Até chegarem nesse ponto que foi bastante decisivo. Isso porque muitas pessoas acabaram indo naquela direção, a direção dos banheiros. Foram pra lá porque acreditavam que havia uma saída de emergência ou que aquela era a saída principal da boate. Só que os banheiros eram completamente lacrados e muitos dos que foram pra lá não conseguiram retornar aqui pra esse ponto que levava a saída principal. Quem seguiu por aqui logo se deparou com umas barras de ferro que estavam aqui, outros guarda-corpos, que também eram muito estreitos, não passavam mais que duas pessoas juntas ao mesmo tempo. Depois disso chegaram nesse ponto que era o pagamento da comanda. Aqui também estavam os seguranças. Passando por esse obstáculo precisaram fazer todo esse caminho, por esses guarda-corpos, até chegar neste último que tinha aqui, que fazia o fim dessa travessia. Agora a expectativa é de que todo esse espaço que remonta com exatidão o caminho de dor daquela tragédia da noite de 27 de janeiro seja ressignificado no memorial às vítimas da tragédia Anakis. A grande resposta nossa para essa criação desse memorial é dizer que isso não pode mais acontecer. E esse memorial tem um ponto assim, ele tem um ponto que as pessoas... Aquele acontecimento foi por várias falhas. Então esse memorial memoriza essa história também. A falta de respeito com a vida, a imoralidade que alguns empresários locais têm com os jovens que vêm para Santa Maria. A Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Santa Maria agora busca por financiamentos coletivos para que o memorial possa sair do papel. Nós queremos trazer para a sociedade que ela se una, que ela transforme aquele espaço, que ela diga para o mundo o que ela fez em relação a essa nossa dor. E a proposta do memorial em si, ela vai devolver para a cidade a vida, que é o objetivo desse memorial. A gente pede que as pessoas se conscientizem que temos que cobrar. Não devemos nos contentar com o poder do canetaço por parte dessas pessoas que acham que com a caneta elas podem fazer tudo. Algumas coisas podem. Inclusive, a minha filha morreu por causa de um canetaço. E agora ninguém quer subir a responsabilidade. Para o delegado que trabalhou no inquérito da Kiss, a tragédia escancarou uma falha que na época era comum em Santa Maria. Pelo que nós vimos na investigação policial, que muitas normas eram negligenciadas. Tanto por parte das pessoas, dos empresários, dos frequentadores, dos locais, mas muito por parte da própria fiscalização de todos os entes encarregados dessa fiscalização. E isso, a partir do fato do Boate Kiss, mudou. Hoje as pessoas são muito mais conscientes e, de outro lado, os empresários tiveram que se adequar e o poder público que fiscaliza teve que exercer uma fiscalização muito maior. No caminho da busca por justiça, sobreviventes, familiares e amigos das vítimas encontram conforto em quem tem trabalhado para que o que aconteceu em Santa Maria não se repita e nem caia no esquecimento. Porque seria muito triste esquecer tudo isso, que as pessoas esquecessem. Fizesse assim, jogar para debaixo do tapete uma realidade, ela aconteceu na nossa cidade, foi por questões realmente de descaso, de omissão. E através desse memorial, nós queremos edificar o que? A esperança. Isso chega até as pessoas, principalmente aqueles que têm o poder de determinar, de delegar, os gestores públicos, a importância que têm as questões de segurança nesses ambientes. A campanha de arrecadação coletiva para a construção do memorial segue até o dia 25 de novembro. Você pode doar no site www.juntos.com.vc.br 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 www.juntos.com.vc.br